A revitalização do Terminal Triângulo, na zona norte de Porto Alegre, está sendo feita em 15 etapas. Cinco delas já foram concluídas e outras três estão em andamento. Este trecho já foi finalizado, com telhado reformado e pintura refeita. A proposta é garantir a revitalização completa da iluminação e das telhas metálicas da cobertura do local. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Empresarial Zafre. O orçamento total é de 1 milhão e 600 mil reais. A estrutura do Terminal Triângulo foi danificada por um temporal em 2014. O conserto só iniciou em junho deste ano, cinco anos depois. Cerca de dois terços da cobertura do terminal já está pronta. E a previsão é de que a obra seja concluída até novembro. Mas os problemas por aqui vão muito além disso. A falta de policiamento é uma das principais reclamações dos usuários. Aqui está, no início foi muito bom e tal, mas está faltando muita coisa. Segurança, se isso aqui fica de noite, tem que ficar no mínimo dois ou três seguranças. A falta de iluminação e a sujeira dos elevadores também deixam insatisfeito quem passa pelo terminal. Os elevadores raramente funcionam. Com um cadeirante, uma pessoa deficiente, que tem dificuldade, é muito difícil o acesso. Outra coisa também é a questão da segurança. Eu acho que se cabe à prefeitura fazer um levantamento, se fosse ter custos, com segurança, talvez não gastasse tanto depois em ter que estar reformando toda hora os elevadores, que seria um custo, eu acho, bem mais alto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana informou que os elevadores necessitam de manutenção com frequência, por conta do estado e do tempo de uso. No momento, dois deles estão em conserto. Segundo a Secretaria, a falta de luz dos elevadores foi solucionada recentemente com a troca de lâmpadas que estavam queimadas. A Prefeitura pretende ampliar o investimento desses equipamentos no ano que vem. Até este momento, a Secretaria Municipal de Segurança não respondeu ao pedido dos usuários pelo aumento do policiamento no Terminal Triângulo.